Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem está falando é o Tirano e bem-vindos ao canal mais uma vez. E como vocês já sabem, eu vou mostrar para vocês as novas imagens mostradas para o público sobre essa quarta temporada. Então já se inscreva aí, já deixa o seu like e vamos para o vídeo. Então já vamos dar uma comentada sobre essa imagem que está mostrando o tiranossauro lutando contra o quentrossauro. E lá no fundo, pessoal, podemos ver uns drones que poderiam ser da Manta Corp. Então isso já dá a entender, pessoal, que a Manta Corp sim vai ser apresentada finalmente a essa quarta temporada. Agora indo para a segunda imagem, pessoal, podemos ver aí os campistas meio que conversando, né? Pelo que a gente está vendo aí, não está tendo uma desavença, né? Brigas entre o quentrossauro e os outros campistas. Então isso daí já deixa claro que provavelmente não vai ter briga. Eles vão se acertar. E aí nessa imagem podemos ver, né? A barbatana do mosassauro. Provavelmente, pessoal, o mosassauro deve estar indo em direção ao barco, né? Onde estão os campistas. Porque como a gente já sabe, né? Provavelmente, na hora em que os campistas estão no barco, o mosassauro já deve ter saído. Porque nos episódios finais da série, na terceira temporada, passa uma cena de Jurassic World e reino ameaçado. E nessa cena, o mosassauro escapa. Então isso aí já dá a entender que provavelmente o mosassauro deve estar indo em direção ao barco. Já nessa imagem, podemos ver, né? Meio que o barco sendo tombado pelo mosassauro. Ou, né, pessoal, pelo dinossauro que está dentro do barco. Não sabe exatamente, mas pelo tempo aí, né? Pela previsão do tempo aí, pode ser, né? O mosassauro. Depois, nessa outra imagem, podemos ver que, sim, o barco foi destruído e eles estão na ilha. Provavelmente deve ser a ilha Sorna. Porque como a gente sabe, né? Ela vai aparecer na série. Agora, nessa imagem aí, podemos ver meio que uma passagem secreta, né? E pelo que a gente vê lá no fundo, é uma área meio deserta, né? Então, provavelmente deve ser aquela área que vimos no tease. Então, pessoal, essa área aí pode ser da Manta Corp. Porque como a gente já sabe, né, pessoal? A Manta Corp, ela está por trás de tudo que está acontecendo. E, provavelmente, ela vai aparecer, né, de uma forma que ela vai espantar todos, né? Vai ser de uma forma que ninguém esperava. Porque a Manta Corp, provavelmente, né, estava só aguardando a hora certa para aparecer. Agora, nessa imagem, pessoal, podemos ver aí, né, meio que, é, o bem que está ali escondido atrás da Semi. A Semi, a Yasmina, o Kenji, a Briclinidade. Está todo mundo aí, fugindo, né, pelo que parece ser do Tiranossauro, né? Porque, como a gente já sabe, nesse local aí, que é um lugar mais natural, um lugar mais esverdeado, provavelmente deve ser aquele lugar onde o Tiranossauro está lutando contra o Kenntrossauro. Agora, pessoal, temos uma imagem desse olho. É, é um olho, pessoal. Esse olho, pessoal, pelo que me parece, é um olho de um infeliz, porque não é exatamente penas, nem penachos, e sim pelos, né, pessoal? Então, provavelmente, deve ser de algum, né, animal pré-histórico. Porque na ilha só, como vocês sabem, é uma ilha de dinossauros. E como tem dinossauros, provavelmente deve ter outros animais pré-históricos. Agora, nessa imagem, vimos o Ben, né, sozinho, sem ninguém. Coitado, está sozinho. Com uma tocha, né, de fogo lá, né, provavelmente deve estar espantando algum animal, né, provavelmente deve ser aquele olho, né, que quando a gente olha pro olho, a gente vê, tipo, uma coisinha laranjada, meio vermelha lá, que poderia ser a tocha que o Ben está segurando. Não sabemos exatamente. Agora, pessoal, nessa imagem, podemos ver um tiranossauro todo machucado. Deve ser, né, a luta contra o quentrossauro. E lá podemos ver, né, os três drones da Mantacorp. Dessa vez, eles são, tem luzinhas amarelas, né, diferente dos outros, que é vermelho. Mas, mesmo assim, não tem problema. Eles estão correndo atrás do tiranossauro e os campistas só estão lá olhando, né, a Mantacorp está tirando, pobre coitado, tiranossauro. Agora sim, pessoal, finalmente temos uma foto em 3D. 3D, eu digo assim, é a mesma textura gráfica que utilizaram pra fazer os campistas lá na série. Né, aí podemos ver o tiranossauro contra o quentrossauro. Sim, pessoal, parabéns. Gostei dessa imagem. E agora, pessoal, finalmente, finalmente mesmo, tem uma foto aí do espinossauro que vai aparecer na série. Sim, pessoal, tô muito feliz, né, porque ele vai aparecer, porque ele é muito legal. E não é só por causa disso, pessoal, porque também ele é o meu terceiro dinossauro preferido. O primeiro, como vocês já sabem, é o tiranossauro, o segundo o Velociraptor e o terceiro o espinossauro. E agora, pessoal, na última imagem podemos ver o Scorpius Rex. Sim, pessoal, ele tá aí olhando pra vocês aí, né, pessoal, que a gente pode ver. E sim, pessoal, ele vai aparecer nessa quarta temporada. É. Mas mesmo assim, pessoal, parabéns. Esses corpos aí tá demais, na verdade, igual outro, né. Mas mesmo assim, um forte abraço pra você, vou ficando por aqui e falou. Tchau.